E diante de um acidente desses, a gente começa a se perguntar o que pode ter acontecido de errado. É o que a gente está tentando entender o tempo todo, né, Magno? O Paulo Henrique Santos está com um entrevistado que é experto nesse assunto e vai poder nos ajudar. A gente está aqui o tempo inteiro, leigos, né, tentando entender essa estrutura. Ela se rompeu ali, é um formato de uma taça, né? Ela se rompeu ali no bojo dela, foi na base. Como é que foi, PH? Boa noite. Exatamente. Boa noite pra você, Fernanda. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que assistem o Goiás Record. A gente levanta algumas teorias, algumas hipóteses, né? O laudo pericial que vai dar uma resposta definitiva. Mas a gente já consegue analisar e entender um pouco o que aconteceu. Pra isso, a gente convidou o professor Lucas Pinheiro, que é professor de engenharia civil. Além, claro, de ser engenheiro civil. Ele estava contando comigo ali antes da entrevista, dizendo que, ali, analisando as ligações, os parafusos, né? É possível mais ou menos entender o que aconteceu. O que pode ter acontecido ali, professor? Boa noite pro senhor. Boa noite a todos. Então, o que a gente tem são algumas hipóteses preliminares, lógico, né? Mas pelos vídeos, por todas as imagens que a gente conseguiu ver, né? Dos vídeos que uma câmera conseguiu pegar, a gente consegue enxergar alguns parâmetrozinhos que dão um norte pra gente entender. Então, o que eu consegui enxergar no vídeo que pode ser um parâmetro decisivo, né? Nesse colapso que sofreu esse reservatório. Eu consigo ver um colapso inclinado, diagonal, né? Então, o sistema de reservação que rompeu completamente. Então, pra mim, a grande probabilidade de ter acontecido, inclusive essa imagem que está aparecendo aí agora, é que tenha rompido no engaste entre a fundação e o elemento de reservação. Porque esse sistema de reservação, ele é feito todo interligado com estrutura metálica, normalmente para fusos ou para bolts. Então, pra mim, a hipótese mais provável seja oxidação dessa estrutura metálica, né? Um enferrujamento que acaba diminuindo a capacidade de engaste dele e o provável colapso, né? Uma coisa que eu queria até frisar aqui, que eu estava vendo até a entrevista do perito, que foi muito bem colocada, mas é o papel de agente fiscalizador da própria população, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a Record trazer esse debate, porque muitas das vezes a gente vê esses colapsos acontecendo e poderiam ter sido previstos, né? Então, por exemplo, sem sombra de dúvidas, esse sistema de reservação, ele apresentou um estalo, uma sonorização, ou então um derramamento de água, né? Que também acontece e é muito característico desse tipo de colapso. Então, a população, ela às vezes não sabe a quem recorrer. O PH? É isso aí, professor. Inclusive, Fernanda, alguns moradores disseram que escutaram barulhos, ruídos antes do acidente. Fernanda? Exatamente. Agora há pouco, o presidente da Sanez, que falou desse prazo de manutenção, que era de um ano, eu achei demais. Sim. É, o prazo é realmente de um ano, porque não é comum a gente ter um colapso tão imediato. Então, o prazo de um ano, ele é sim normatizado, né? Ele é sim muito feito nas indústrias de saneamento e sistema de reservação. Então, na verdade, não é um prazo muito longo. O que a gente tem que entender, e isso o laudo vai trazer pra gente, é por que que nesse tempo tão curto ele entrou em colapso. Agora, professor, pra gente finalizar, é importante a população, então, denunciar pro CREA, porque o CREA é o órgão responsável. Isso, exatamente. Isso é um alerta que eu acho muito importante a gente falar, porque normalmente a população não sabe a quem recorrer. Então, ele liga às vezes na Sanés, que ou liga no sistema de saneamento. E a gente tem um conselho, né, que é o Conselho Regional de Engenharias e Agronomia, que é extremamente interessante. Então, liguem pro CREA, porque o CREA ele vai mandar o pessoal pra poder verificar o que que tá acontecendo. É isso aí, agradecemos a participação do engenheiro civil Lucas Pinheiro. Fernanda, Mago? Obrigada, PH. Obrigado, PH. Obrigado, PH.